Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilau. Marcelo lança, na minha mina vou ruxar, explode o lança, segura que eu vou atrapar, espirro lança, agora vou movimentar, o xardim, eu te vergonha. Segura o pai, tava jogando mano, ainda deitou no cama, tem que segurar o lança, tá ligado? Esse é o Victorano, o moleque é boladão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho